Um homem foi preso suspeito de traficar animais aqui no estado de Goiás. O tenente Darildo José, do Policiamento Ambiental, vai trazer pra gente aqui as informações a respeito dessa operação. Tenente, boa tarde. Boa tarde, Loales. Bom, conta pra gente quais os bichos que foram apreendidos e como é que foi essa operação. Loales, em uma atuação conjunta pelos órgãos da Polícia Militar, especificamente do Comando de Policiamento Ambiental, uma ação em conjunto ali com o Batalhão de Divisas e o Batalhão Ambiental. Ontem, por volta das 21 horas, fomos acionados e constatamos lá na GO 020, encontro com a 040, próximo a Goiatuba, um veículo transportando três, duas caixas com seis animais da Fana Silvestre Brasileira, seis araras canidé. É, se tratavam de dois adultos e de quatro filhotes. Agora, qual era o destino? Saiu de onde? Estavam indo pra onde essas aves? Segundo informações, Loales, esses animais faziam parte de um grande comércio, né? Um comércio legal de animais silvestres, que tem uma rota que passa ali pelo Goiatuba, e esses animais seriam vendidos ali a terceiros e que estava ali pronto já pra passar esses animais pra uma pessoa que iria levar esses animais para São Paulo e, segundo as informações, esses animais já estavam já vendidos, já foram vendidos pela internet. Agora, o grande é triste, né? Nesse caso, estava em caixa, é ruim, vocês conseguiram aprender, mas em alguns casos colocam até em tubos de PVC, né, Tenente? Tubos de PVC em pequenas gaiolas, pequenos compartimentos onde o animal não consegue respirar, o animal não tem trato, o animal não consegue se mover. E no caso dessas araras, uma parte interessante que a equipe constatou foi que alguns animais ainda estavam empenujados, ainda nem penas tinham, né? E eles estavam ali em estado de maus tratos, não tinha alimento, em cima de fezes, de pouco cuidado e um espaço muito pequeno, com espaço de 20 por 20. E ali, esses animais estavam amontoados, Luales. Pela idade, como o senhor falou que tinha algum ali, os filhotes estavam começando a sair penas agora, pode ser que eles capturaram aí a mãe e os filhotes no ninho, né? Geralmente é assim, Luales, eles conseguem fazer o monitoramento, esses animais, principalmente a arara cabidé, ela tem o hábito de nidificar, né? Ela põe ovos em buritizais ali e eles conseguem monitorar esses animais e ficam ali prontos. Quando os animais nascem, que os ovos recrodem e que os filhotes estão prontos pra tirar do ninho, eles retiram esses animais. Muitas das vezes, os animais nem penas têm e o transporte é sempre feito de maneira cruel, dessa forma. E esse transporte cruel, esse autor aí, ele incidiu no artigo 32 da lei 9.605, no caso de maus tratos à fauna silvestre, animais à fauna silvestre. Foi levado pra delegacia, né? Foi feito um TCO, ele vai responder perante a comarca do lado de Coiatuba e o juiz vai chamá-lo. E também, ele incidiu também no crime, de crimes ambientais, na lei 9.605, no artigo 29, onde ele transportava, ele fazia comércio e transportava esses animais. Quem tiver informação pode denunciar pra vocês de que forma, de alguém que tá vendendo, capturando ou comercializando animais silvestres, tenente? Nós temos no Batalhão Ambiental um disco de denúncia, que é o 3503-1419, é o disco de denúncia, 24 horas, todo cidadão que ligar vai ter um atendente pronto pra anotar a sua denúncia. Essa denúncia é passada para as nossas equipes operacionais e é verificada, é feita a verificação se há animais em cativeiros, animais em condições de maus tratos. O Batalhão Ambiental faz esse trabalho e sempre ressaltando, Oloares, que sempre em parceria com o Batalhão de Divisas, com o Batalhão Rural e com os Batalhões de Áreas também. O número é esse aí, né, tenente? 3503-1419, né? Isso, positivo. É o nosso disco de denúncia do Batalhão Ambiental. Só lembrando, gente, que em 2022 a gente vê pessoas que acham bonito colocar uma arara, colocar um bicho desse numa gaiola, é uma coisa... parece que a gente não evoluiu, né? Parece que a gente não andou pra frente, parece que a gente tá voltando e regredindo, né? Os animais são bonitos na natureza, na natureza, e não tem graça nenhuma, nenhuma você ter um animal desse numa gaiola, sem contar que é um crime ambiental, né? Quero agradecer aqui o tenente Dario, do José, toda a equipe do Policiamento Ambiental. Fica esse telefone aí pra você ligar e fazer denúncias. Tenente, parabéns aí pelo trabalho. Os animais foram levados para o Ibama? Os animais foram levados para os setas de Caldas Nova, onde eles vão receber tratamentos de veterinários, biólogos, para um tempo depois eles serem inseridos novamente ao seu habitat natural. Tenente, parabéns pelo trabalho. Boa tarde pro senhor. Boa tarde, estamos à disposição. Batalhão Ambiental em defesa do meio ambiente, comando de operação de cerrado, também em defesa do meio ambiente. Muito obrigado a toda a equipe do Batalhão Ambiental, né? Você viu ali, então, pessoas tentando levar... E eu já vi alguns casos, sabe aquele cano PVC, Elias? Eles fazem os buraquinhos, colocam arara, os pássaros, todos assim, os bichos nem conseguem se movimentar dentro dos canos de PVC, aí eles tentam enganar a polícia, a fiscalização, e infelizmente muitos desses animais morrem no transporte, ou seja, além de estar tirando da natureza, eles estão matando esses bichos aí. E o pior de tudo, tem gente que compra. A internet virou um paraíso para compra e venda de animais silvestres.